Alô galera, aqui quem fala é a DD Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal, antes de tudo não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like, ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados e vamos falar de uma tutube que já voltou com o marido, gente ela anunciou a separação tem mais ou menos 10 dias, acho que nem 2 semanas e já voltou, diz ela que veio comunicar para seus inscritos porque como comunicou a separação, ela também comunicou a volta e quem seria essa tutube, gente? A Caitlyn Dias, gente, é então diz ela que voltou com o seu marido, diz que conversaram muito colocaram os pontos que eles querem que o parceiro mude e vão tentar mais uma vez pela família, né? que ela falou que a pior coisa do mundo é criar os filhos com os pais separados será mesmo, gente? Ou será com os pais brigando toda hora? hum, então ela disse que voltaram e vão mudar de casa conseguiram encontrar uma casa, entre aspas, barata porque ela falou que uma casa, lá na sua cidade, custa em média de 3 mil a 3 mil 500 reais o aluguel, gente, nossa senhora, que aluguel caro, hein? então ela falou que para eles o aluguel é barato, mas ela não falou o valor deixou para suas inscritas descobrirem que depois ela iria falar então é isso, titucas, voltaram novamente ou nunca separaram? aí eis a questão, não é mesmo? e ela falou que está saindo da casa da mãe e não é por nada, não que ela está super bem com a mãe, com a irmã e com seu pai mas ela falou que quem casa, quer casa, né? e com toda razão, né, gente? quando a gente casa e tem filho, fica enchendo o saco dos outros ninguém merece, não é mesmo? então é isso, diz ela que o próximo vídeo será mostrando a casa ou será que ela já veio falar por que, gente? tem vídeo novo com seu parceiro senão, hein? só sei que ela falou que ficou muito triste ficou um tempo sem gravar, estava desanimada mas agora que teve a reconciliação, ela vai voltar com tudo então é isso, Brasil, Caitlyn Dias voltou com seu boy será que é mais um relacionamento, ioiô? mais fogo no rabo esse vai e volta? sei não, hein? vamos ficar atentos às cenas dos próximos capítulos porque essas tutuberes sempre vêm com babado, confusão e gritaria então, titucas, o vídeo foi esse esperam que tenham gostado e deixem aqui nos comentários o que vocês acham e se você for novo ou nova continuem aqui comigo, fiquem com Deus bye, bye e até a próxima